Música Uma pitada de massa de tomate All right, all right Três gotinhas de molho inglês Só três, só três Algumas gramas de leite e do ar François, François E ficou pronto o pirão do chanceler Que pacou de mulher, que pacou de mulher E ficou pronto o pirão do chanceler Que pacou de mulher, que pacou de mulher De novo Uma pitada de massa de tomate All right, all right Três gotinhas de molho inglês Só três, só três Algumas gramas de leite e do ar François, François E ficou pronto o pirão do chanceler Que pacou de mulher, que pacou de mulher Que pacou de mulher E ficou pronto o pirão do chanceler Que pacou de mulher, que pacou de mulher Disse o inglês Yes, yes, yes Disse o francês Oui, oui, oui Quem não gostou foi o Jack Que deu um cavaco Que deu um cavaco Que deu um cavaco Que carinha metrô então na jogada E não sobrou nada E não sobrou nada E vocês Uma pitada de massa de do ar De novo All right, all right Três gotinhas de molho inglês Só três, só três Algumas grandes de vestibular François François E ficou pronto o pirão do chanceler Que pacou de mulher Que pacou de mulher E ficou pronto o pirão do chanceler Que pacou de mulher 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 A-e-n-a-n-a.